E aí minha galera, bem-vindos ao nosso canal da Cabanes e vamos falar de uma pergunta que me fazem direto, tanto quando eu trabalhava em Amsterdã, trabalhando numa loja ali vendendo substâncias sagradas. Estamos falando de cogumelos psicodélicos, de Sálvia Divinorum, de LSA e outras substâncias que são capazes de criar uma jornada da imaginação. E muitas das pessoas que vão começar nessa jornada de exploração psicodélica, eles vão com bastante expectativa. E uma coisa que acontece bastante é que o pessoal vem aqui e me fala, ó, consumir 2 gramas, 3 gramas, uma certa quantidade de cogumelos, mas não sentir nada. Às vezes é com ayahuasca, às vezes pode ser até com cannabis. Fiz alguma coisa de errado, o que que pode ter acontecido? Então vamos falar sobre isso hoje. Primeiro, é importante entender os básicos da experiência psicodélica. E se você for iniciante, especialmente, olha os outros vídeos aqui no canal que a gente fala sobre preparação, sobre o que esperar e também converse com as outras pessoas. Procure até auxílio profissional. Existem coaches de integração, existem também até lugares que fazem retiros profissionalmente e vão ter um profissional para te ajudar nessa jornada de preparação, na jornada psicodélica em si, para você lidar com os efeitos e conseguir chegar naqueles lugares que vão engajar você em uma jornada de transformação. e também na integração. Porque a maior parte dos benefícios de uma experiência psicodélica não vem no dia da experiência, mas vem nos dias, semanas, às vezes até meses depois da experiência, que é quando você vai refletir na experiência, nas lições, em sites e ver como que você consegue aplicar isso na sua vida, de uma forma prática. E hoje em dia existe uma demanda para profissionais da integração psicodélica, que são pessoas que vão criar um roteiro para você conseguir transformar suas experiências psicodélicas em desenvolvimento pessoal. Mas aí, supondo que você se preparou, já sabe o que esperar e tal, você vai ter uma experiência psicodélica, consumir uma quantidade, talvez até grande, de uma substância como cogumelo mágico, ayahuasca ou outras substâncias psicodélicas e não sentiu nada. O que pode ter sido? Existem muitas razões que podem ter contribuído para que você não tenha sentido os efeitos de uma substância psicodélica. Existem os básicos que, talvez, a sua substância, vamos falar como exemplo do cogumelo mágico. Supondo que você tenha comprado o cogumelo mágico ou cultivado o seu cogumelo mágico em casa e você consumiu e não sentiu nada. Muitas vezes pode ter acontecido que, no processo do cultivo ou no processo da secagem, o cogumelo pode ter passado por temperaturas altas ou, por outras razões, pode ter perdido a sua potência. Então, a razão número um é que a substância que você consumiu não foi potente o suficiente. Às vezes é porque a substância perdeu potência ou, às vezes, é porque a dosagem não foi suficiente. Então, para muitos desses retiros profissionais que você vê, eles usam dosagens altas para garantir que a pessoa vai ter uma experiência significativa e terapêutica. Mas isso não quer dizer que eles vão exagerar. Normalmente, quando as pessoas estão começando, começar com uma dose baixa e não sentir nada é bom, porque você está desenvolvendo a sua relação com a substância. Agora, outra razão que é pouco convencional e o pessoal não aprecia muito é que pense no contexto ancestral, em que essas culturas ancestrais no México, nos índios brasileiros e outras culturas ancestrais tinham essas substâncias psicodélicas e seus rituais de reza ou, então, seus rituais de cura, em que uma pessoa, o xamã, o curandeiro, o pajé, o curandeiro, eles embarcam numa jornada no subconsciente, que é a jornada psicodélica, às vezes assistida com substâncias psicodélicas, mas, às vezes, não leva nenhuma substância. São outros rituais, outros fatores que fazem a pessoa engajar em estados alterados de consciência. E eles acreditam que eles conseguem conversar, interagir com a substância como se fosse uma entidade, como se fosse uma pessoa, e ela conseguisse extrair informações úteis para a sua vida. Às vezes, um remédio para a cura de alguém que está doente na sua vila. E era assim que funcionava. Então, pense nesse conceito da substância psicodélica como um aliado, como uma substância que você vai desenvolver a sua relação com ela. vai entender como que essa substância cresce, como é que cultiva, como é que colhe, como é que prepara para consumo e quais são os seus efeitos em cada dosagem. E assim, na medida que você vai conhecendo a substância e vendo como que ela te afeta, como que os efeitos interagem com você, e assim, você vai desenvolvendo a sua relação. E, às vezes, sua relação está muito no início e não está na hora de você ter uma experiência muito forte. Mas, isso não quer dizer que você não possa se introduzir com uma dose pequena e, aos poucos, conversando, desenvolvendo sua relação com essa substância. Então, essa é uma segunda razão para muitas pessoas não irem numa experiência psicodélica, é que elas consumiram uma dose da substância, mas ainda não está na hora de ter uma experiência forte. E isso é comum com muitas medicinas, como, por exemplo, Cannabis. Muitas pessoas falam que na primeira vez não bate nada. Tem gente com cogumelo também, nas primeiras vezes não sentiram nada. Então, isso é normal de não sentir na primeira vez. Eu gosto de pensar nisso como se o corpo tivesse tendo que aprender o que fazer com a substância. E também, como essas substâncias podem criar uma mudança drástica de consciência, pode ser algo tão novo para uma pessoa que não tem experiência que o corpo tem uma certa rejeição. E a pessoa é capaz de bloquear a experiência. E é disso que eu vou falar agora, que é o nosso terceiro motivo para você não ter sentido nada durante a sua experiência. Talvez o consumo não tenha sido apropriado, ou a preparação da substância. Então, com o exemplo do cogumelo mágico, algumas pessoas gostam de só triturar e mastigar. Essa eu sinto que é a forma mais eficiente, que você vai diretamente consumir toda a substância. É importante triturar bastante antes de engolir, porque você quer aumentar a superfície de contato, para aumentar a eficiência quando você for digerir a substância. Para algumas dessas substâncias, como o cogumelo mágico, é importante você estar com o estômago vazio, porque você vai ter que digerir esse produto. E se você estiver digerindo alguma outra coisa, às vezes uma carne que leva bastante tempo para digerir, isso pode atrapalhar a digestão do cogumelo. Mas, com outras substâncias como o LSD, isso não é tão importante. Você pode estar com a barriga cheia, coloca o LSD embaixo da língua, que é o jeito tradicional, e os efeitos ainda assim vão acontecer. Ok, agora a nossa próxima razão, para você não ter sentido nada durante sua trip, é a seguinte. Muitas pessoas, especialmente nas suas primeiras experiências, você leu vários relatos, viu vários vídeos, você tem várias expectativas, e às vezes é isso o problema. Você quer ter uma certa experiência, você está esperando ter certos efeitos, você imaginou como são as alucinações, você ouviu as histórias, você quer ir para essas tripes, mas não importa o quanto você leia, quanto as pessoas queiram comunicar, é muito difícil para você dizer para outras pessoas como que é estar numa experiência. se você nunca teve uma experiência psicodélica, uma experiência mística. Então, é muito difícil que você consiga, só lendo relatos e ouvindo de outras pessoas, ter uma imagem correta do que vai ser uma experiência. O fato de você ter uma certa expectativa pode estar te cegando para o caminho que a substância quer te levar. Porque é um caminho novo, é algo que você nunca viu na vida. E o melhor estado de mente é ter uma mente curiosa, aberta e sem expectativas. É importante você ter sua intenção para a experiência, o que você quer aprender, o que você quer crescer com essa experiência, é importante. Mas tente deixar suas expectativas abertas e não tente se segurar muito nas bordas. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você está num rio que está te levando e às vezes o rio vai te levar para uma certa direção e tem gente que começa a lutar contra e se segurar nas margens do rio. E essa tração que ocorre, muitas vezes, pode ser o que vai causar uma bad trip. O que é uma bad trip? É uma emergência que acontece durante a experiência que tem muito para ensinar. Você pode aprender tanto com uma bad trip quanto com uma experiência muito prazerosa. O importante aqui é você saber ressignificar seus desafios que ocorreram durante a experiência, nos dias e semanas depois da trip. Quando os efeitos acabam, você vai tentar pensar naqueles desafios sem julgamento, sem medo, sem vergonha de você mesmo, sem nenhum tipo de tabu interno, com a intenção de crescer e se desenvolver. Então, só para resumir rapidinho, se você consumiu uma substância e não sentiu nada, uma das razões pode ser que a sua substância acabou se desnaturando, perdendo potência. Outra pode ser que você não mastigou direito, às vezes você preparou o produto de uma forma que diminuiu muito a potência da substância. Outra razão é que o estado da sua relação com essa substância pode estar ainda no início e é um caminho progressivo. E ainda outra razão é que talvez você tenha muita expectativa para a experiência e o fato de você estar ali na expectativa para a experiência pode estar te atrapalhando de mais a fundo. Então, agora vamos para a nossa quinta e última razão para você não ter tido uma experiência psicodélica e é a seguinte, entenda, especialmente se é a sua primeira vez, que você tem certo controle sobre a experiência. E tem gente que consegue bloquear uma experiência até as mais potentes totalmente e passa a não sentir os efeitos nenhum. Esse tipo de controle não é tão fácil de ter e é mais como uma arte. E às vezes a experiência psicodélica sente que você não tem controle nenhum, mas não é razão para ficar alarmado ou alarmada porque é parte da experiência. Mas, às vezes, você tem controle sobre a experiência, mas você não sabe. E o que pode ter acontecido com você é que você foi a um lugar em público, às vezes num parque, numa praia, acontece bastante. E o fato de você estar em público pode ter feito que você tenha bloqueado a sua experiência sem saber. Então, se isso estiver acontecendo com você, é bom você se preparar adequadamente procurando deixar o ambiente mais sugestivo para você conseguir embarcar numa jornada psicodélica sem você ficar se segurando. Então, galera, é isso. Essas são as dicas. Se você planejou uma experiência psicodélica, foi lá, fez tudo direitinho, consumiu e não sentiu nada, não precisa se preocupar. Esse é um processo progressivo. você vai desenvolvendo sua relação com essa substância e não precisa ter pressa. Uma das coisas que o iniciante, uma pessoa que nunca foi numa experiência psicodélica, tem problema de entender é que você não precisa ter uma droga para você ter essas experiências místicas. Essas experiências podem acontecer, mesmo que você só fica no seu quarto ali por quatro, seis horas pensando sobre uma intenção e deixe sua mente fluir, você pode ter uma experiência psicodélica também. Só que o que acontece aqui com o cogumelo mágico, com LSD, com ayahuasca, com mescalina, que é o ingrediente do cactos psicodélico, essas substâncias têm uma capacidade de criar um contexto. E esse contexto é rico, é um solo que vai ser fértil para insights, epifanias, lições e vão te permitir ter um novo ponto de vista do mundo e de você mesmo, de ter uma nova relação com seu ego e te permitir dar um passo atrás e observar esse ego e ter um maior controle sobre a sua mente. Se você quer mais suporte sobre isso ou ainda tem algumas dúvidas, checa o nosso Telegram, que é um grupo da nossa comunidade de suporte. Chega aqui que a gente pode conversar mais sobre isso. Além disso, tem o nosso Instagram e outros vídeos no nosso canal. Temos também o canal em inglês, se você sabe falar inglês e quer mais conteúdo. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada.